Ora, soluções netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e sejam bem-vindos aqui à segunda item shop desta temporada. A primeira saiu meio camuflada e partilhei no Instagram quem tinha saído para aceder a essa item shop e comprais algumas coisas que eram uma item shop muito fraquinha. Basicamente tinhas que ir ao modo criativo, ok? Enquanto o jogo estava em down, mas isso só estava através das Playstation 5, acho eu, porque tem aquele atalho na barra de navegação que dá para ir diretamente. Não sei como é que isso funciona, mas eu publiquei então os item shop e não foram assim nada de mais. Então, temos aqui para o nosso dia 3, não é? Nosso dia 3 de Dezembro, já estamos em Dezembro, já temos as skins de Natal. Pois é, temos aqui a nossa ajudante elfa, que está de volta, portanto nada contra, contra esta elfinha fovinha, boitinho de fibugues. Temos também a caçadora do frio, temos também o interceptor do gelo, temos também o atacante do granizo, a tirador das neves, e o caçador do frio, e o espião ártico, o caçador do gelo, atacante das neves, o nosso oro, não é? Que está de volta. Esta skin tem então algumas, pá, tem esta parte do olho a brilhar, sem brilho, como vocês podem ver aqui, e agora sem a parte do ouro. E depois temos aqui o esqueleto dourado, que também tem estas 3 fases, portanto, sem o brilho, e sem a parte do ouro, e aqui tem estes feedbacks, estão aqui apresentados basicamente os seus defaults com aquela skin do ártico, muito nice. Depois temos aqui, por exceção, não é? Temos já dois estilos de festa de skin, esta é a skin da versão feminina, temos aqui esta mochila, que é uma da nice, pá, isto até é, parece, portanto temos o atirador de elite, 1.200 feedbacks, temos aqui a nossa voleiadora, uau! Para quem vai para a neve, para quem tem uma loja só de neve e tudo camuflado, acho que estás muito descascada. Se te der um voleio, a culpa não é dela. Temporada 7, pessoal, temos aqui a raquete também usada, colica a bola encravada nas balhas da raquete, temos aqui o bem caladoce, o colamento para armas e veículos, nice, temos aqui o sexy sax, uau! Está na volta então, estes já estão na um parcial algum tempo de literatura, temos aqui o riquebra, este sim aparece muitas vezes durante o ano, durante o mês, travadinha, temos então aqui os itens. Depois temos aqui o pacotão de equipamento congelado, que basicamente constitui um complemento para o pack do gelo, não é? Portanto, tem o glider do Raven, tem a picarita do Raven e também a picarita do Guardo do Amor, na sua versão gelada. Temos aqui 25 níveis do passo de batalha. Então, depois dão 300 feedbacks na hora. E temos aqui o clube Fortnite, o qual eu já assinei. Diz ali em baixo, assinou. Se quiser comprar alguma coisa do item shop, claro, e renovem o código que eles devem ter inspirado para a atualização, basta meter Neto, é o que estão lá a ajudar a mim e ao canal. Portanto, estes são os itens para item shop e é item shop para o dia 3 do 12 de 2020. Sou o Neto Web, subscreve-me então, o canal é grátis, é grátis, é grátis. E não te peças nenhum dos vídeos com a ativação do sininho para novas notificações. notificações, comenta aí se compraste alguma coisa de item shop ou o que é que esperas comprar brevemente e se estás contente com a temporada 5 do Fortnite. Sou o Neto Web, mais uma vez obrigado. Neto Web is off.